Olá meus amores, bom dia, tudo bem com vocês? Então, passando por aqui, olha, para mostrar para vocês o meu pé de rosa branco, tá vendo? Como ele é lindo, maravilhoso, viu? Mostrando também, aproveitando e mostrando as nuvens para vocês, olha, vai chover muito, 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 muito hoje aqui, tá vendo? Então, vou fazer esse videozinho, né, para aproveitar também e mostrar algumas novidades para vocês, gente, olha esse meu pé de rosa como que tá, tá a coisa mais linda e todo ano ele fica assim, vocês sabem que fica mesmo maravilhoso, olha essa rosa, gente, olha que coisa mais linda, é maravilhosa, não é, pessoal? Eu não estou nem vendo direito assim, ó, porque o... como que eu explico para vocês, é... tem bastante espaço, o sol tá forte, né? Olha só que coisa mais linda, tá vendo? Aqui é a rosa, cheia de botões para se abrir, né? Olha só, e a rosa com orvalho, ela fica chique, não é isso? Linda, né, pessoal? Eu vou mostrar algumas coisinhas para vocês hoje, viu? E falando em orquídea, olha só quem está aqui, olha, deslumbrante, as famosas chuvas de ouro, né, gente? Olha como elas estão lindas, maravilhosas, eu vou estar pegando algumas que eu tenho, né, lá no orquidário e vou encher esse tronquinho aqui de chuva de ouro, para ficar bem bonito, né? Olha aqui que coisa mais linda, olha só, gente, maravilhoso está, as maravilhosas estão a chuva de ouro. Quando eu saio assim com meu esposo, que eu vou lá no Imbuguaçu, gente, a gente passa assim pelas matas, chega a estar amarelo as árvores, sabe? Linda, maravilhosa, a natureza é perfeita, né, gente? Que linda! E falando em suculentas, olha como estão essas meninas aqui, as minhas 11 horas, olha, olha, gente, já fechou, né? Olha aqui, essa suculenta, que engraçada, agora que eu estou vendo, olha aqui, gente, vou virar assim, ó, está vendo? Trabalho tanto que eu não estou tendo mais nem tempo, gente, de apreciar as minhas plantas. Olha essa suculenta aqui, olha o tamanho dela, olha, gente, ela sai, os galhinhos e floresce. E é bom saber disso, porque eu vou passar ela para um outro vaso maior. Eu vou procurar, vou ver se meu esposo acha para mim um negócio bem maior, para eu colocar todas as qualidades junto em um vaso só. Vai ficar muito bonito, não vai não, pessoal? Vai ficar lindo, olha. Olha, aqui são os meus vasos e aqui são as mudas de rosa, está vendo? Essa minha rosa branca, quando eu podo ela, o meu esposo não deixa jogar fora. Meu esposo pega e planta, olha aqui, está tudo pegadinha, ó. E se você que mora aqui perto do Imbuguaçu viu essa rosa branca e o tamanho dela, essas aqui estão disponíveis, ó, está vendo? Estão disponíveis para vender, para fazer alguma coisa. Se você não pode comprar, venha buscar a muda, entendeu? Olha aqui, ó, eu não jogo fora porque eu tenho dó, está vendo? Aí meu esposo pega um vasinho, coloca, ela fica tudo pegadinha. É só você tirar com cuidado do vasinho, abrir um buraquinho no chão, encaixar ela, ela não morre mais. Ela fica linda, 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 linda como esse pé aqui, ó. Olha aqui, tem uma bem escondida aqui, ó. Que coisa linda! Gente, eu estou aqui, ó, pertinho do meu pé de rosa colombiana. Ela é vermelha com preto, tá bom? E vai se abrir, vai formar um buquezinho aqui, ó. Tá? Quando ela estiver toda aberta, eu volto para mostrar para vocês que coisa linda, que espetáculo que vai ficar essas meninas aqui, tá bom? É isso aí. E eu vou mostrar uma coisinha para vocês que eu tenho certeza que nas suas adolescências, na sua juventude, né, você sabe que os nossos avós, bisavós, né, cultivavam bastante. E eu tenho ela aqui e vou mostrar para vocês porque eu acho muito lindo. E que tal a gente falar sobre o beijo de frade? Olha aqui. Ai, peraí. Ai, ai. Eu não mato, vocês sabem, né, que eu... Eu fico... Ai, ai, ai. Gente, beijo de frade. Olha que coisa linda. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Gente, olha aqui. O beijo de frade. Essas florzinhas, elas simplesmente viram uma bolinha. Essas bolinhas estouram e as sementes se espalham e ele nasce por todos os lugares, tá bom? Muito lindo. Beijo de frade. Recorda aí a sua adolescência. E eu tenho ele em várias cores, tá bom? Olha esse daqui. Que lindo, olha. A florzinha rosinha. Muito linda, né, gente? Eu tenho ele em várias cores. Olha. Eu vou até correr antes que estoura e pegar uma sementinha, né? Assim, porque a irmã Maria quer que eu mande uma sementinha para ela, né? Porque ela não tem e é bom quem tem jardim jogar, não é isso? Jogar a sementinha que nasce, tá bom? Gente, vamos lá agora no orquidário? Vamos. E quero também apresentar para vocês as minhas rosadália. Olha aqui, tá vendo? Tem até uma escrita que me perguntou o que eu faço para elas florirem. Gente, eu não faço nada, tá? Simplesmente plantei aí. Quando acabam essas flores, que chega a época do frio, elas morrem. Se acabam tudo. Quando chega a época da primavera, né? Elas brotam e dão essas flores lindas, maravilhosas, tá vendo? Eu confesso para vocês que eu não faço nada, tá bom, pessoal? Elas florescem naturalmente, né? Aliás, tudo aqui, minhas coisas florescem naturalmente, né? Porque eu não ando jogando nada para florir, tá bom? É muito fácil cultivar a rosadália, né? É bem na antiguidade. Eu ainda vou querer muitas cores, que ela tem diversas cores, né, gente? Tá vendo aí? Mais um pouquinho. Agora sim, agora sim. Agora sim nós vamos lá no orquidário, tá? Então, gente, eu vim voltar, vim mostrar para vocês novamente as minhas catleias, viu? Gente, elas estão dando show. Tá a coisa mais linda do mundo. Ai, que frio, pessoal. Tá ventando aqui. Olha, gente, olha. Olha, lembra que eu mostrei essa daqui já aberta para vocês? E vou mostrar essa daqui, que ela tinha dois botões e ela se abriu. Tá vendo? Só que não ficaram tão rosinhas igual as outras, não, ó. Tá vendo? Ficaram meio clarinhas. Vocês estão vendo, pessoal? É aquela menina lá, ó. Hoje eu vou pendurar elas, né? É bem bonitinha. Essa daqui, ó, é aquela lá que eu mostrei para vocês. Ela já se abriu, tá vendo que bonita? Essa gomeza aqui, ó, tá vendo? Já se abriu também, precisa pendurar. E vamos lá aqui, ó. Rapidinho, né, para o vídeo não ficar tão longo. E aqui, ó, é a outra gomeza. Olha como ela está. Linda, maravilhosa, né, gente? E aqui eu tenho aquela lindona, novamente, né? A floração dela logo, logo se acaba, né? Isso. Se o vídeo ficar um pouquinho grande, vocês assistem, porque vale a pena. Estou mostrando coisas bonitas hoje, tá bom? E olha aqui também os botões, né, que vai florir. Deixa eu ver essa daqui que vai florir. Qual que é ela? A chireliana com cruzamento do sul. Tá vendo, ó? Chireliana com cruzamento do sul. Tá vendo? Olha. Essa daqui é a minha matriz. Isso aí. Não está disponível, tá bom? Não está disponível mesmo. Eu vou ver aqui o que está disponível para vocês, caso vocês queiram, tá bom? Então, pessoal, olha aqui o que está disponível. Olha. As capuz de freira. Olha aqui. Lembra aquelas mudas que eu fiz? Ó. Arrancar esse matinho. Lembra aquelas mudas que eu fiz? Ó. Estão disponíveis. Tá vendo? Ó. Está aqui, ó. Bem disponível, ó. Que bonita essa muda. Se você se interessar, é só me chamar. Tá bom? Me chama aí que a gente entra num acordo. Essa mudinha aqui, ó. Simplesmente, ela está saindo por 40 reais. Olha aqui. A muda da capuz de freira. Tá bom? Eu tenho essa. Eu gosto de vender elas bem desenvolvidas, tá, gente? Essa daqui está bem desenvolvida. Eu vou ver se eu encontro outra aqui bem desenvolvida também para eu mostrar para vocês. Caso contrário, eu só vou ter ela. Tá bom? Então, é isso aí. Essa daqui já está disponível para vocês. Cadê o que eu tenho aqui? Eu tenho outra aqui, mas não está ainda disponível porque eu tenho medo. Eu tenho medo, né, de enviar e ela não chegar e ir para frente. Então, a gente deixa ela ficar bem bonita para depois eu mostrar para vocês e vocês se interessarem aí. Aqui é outra muda de capuz de freira. Mas, infelizmente, não está disponível, tá bom, pessoal? E a Lili está muito nervosa porque eu não soltei ela, não, porque está tendo muito barro aqui. É capaz que ela faz muita haste, tá bom? Olha a outra mudinha da capuz de freira, gente. Completamente disponível, tá? Caso você queira, você paga e fala, Elza, reserva essa muda aí para mim, tá bom? E é o mesmo valor dessa daqui que eu falei para vocês, tá bom? R$40,00 também. Mas aí, se você se interessar, você fala, Elza, eu vou querer, quando ela estiver num tamanho bem bom, aí você embala e envia para mim, tá bom? Mas vocês têm que deixar pago ela, o frete, tudo, para poder eu ter a segurança, para poder eu fazer uma plaquinha e colocar aqui, vendida para fulano, assim, 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 e está pago, entendeu? E deixo ela desenvolver aqui comigo. Quando ela estiver grande, simplesmente eu envio para vocês. Tá bom, minhas lindas? Vamos ver mais alguma coisa? Olha quem apareceu de novo. Olha só quem apareceu de novo. Então, eu vou pegar, ela está no vazinho, ó. Eu vou arrancar ela do vazinho. Vou levar e vou colocar naquela árvore, tá vendo? E falando na zoncídio púmila. Olha aqui, gente, o espetáculo. Essa está no tronquinho de goiaba. Meu esposo está segurando, tá vendo? Para eu poder mostrar esse cacho, esse rico cacho de flores aqui que ela me deu. Ela é um sídio bem micro, né? Mas as flores são abundantes, viu? Elas florescem com abundância, tá bom? É um charme, vale a pena você ter essa planta na sua coleção, tá bom? Ela é da nossa região mesmo, viu? Nativas das matas, né? Da nossa região. Eu tenho várias delas disponível. Caso você não tenha para a sua coleção, só me chamar, tá bom? Elas, as que estão disponíveis, estão custando R$25, tá bom? Qualquer coisa você me chama, que eu tenho várias delas, tá bom? Então, essa seria, essa é a minha matriz, mas eu tenho várias mudinhas bem bonitinhas que eu posso, sim, estar enviando para vocês, tá bom, gente? Olha só, essa daqui, o espetáculo que ela está. Coisa linda. Vou focar, tá? Vou focar para ficar bem melhor. Vamos lá. Eu queria pegar uma florzinha. Ah, está se abrindo ainda, sabe? Olha. Ela está se abrindo, ó. Vamos ver seu foco aqui. Olha. Olha o tamanho dessa arte. Olha como ela veio, rica mesmo, né? Maravilhosa. Espera aí, viu? Espera aí. Que eu quero muito, muito, muito mostrar para vocês, mas ela bem focadinha, assim, ó. Só um minutinho, pessoal. Eu vou pegar ela para vocês verem, tá? Espera aí. Vou trazer ela mais para perto, para vocês poderem observar as flores. É bem amarelinha, tá bom? Aqui não está aparecendo muito amarelinha, não. Espera aí, gente. Tenha paciência aí. Tá bom? É que quando eu solto assim, fica sacudindo. Aí. Peguei algumas aqui, ó. Tudo isso aqui é flor, que ainda vai se abrir um pouquinho mais. Tá? Um pouquinho mais. Mas eu tenho ela disponível. Qualquer coisa, é só me chamar, viu, gente? Vamos ver mais alguma coisa? Sim, pessoal. É... Tem uma escrita que ela queria muito comprar a muda do... Do meu dendobro. É Fim Briato. Aquele que dá aqueles cachos amarelo, bonito. Eu me esqueci completamente o nome dela, mas quero estar mostrando para essa amiga escrita que assiste meus vídeos, que falou para mim que quando eu tiver a muda do dendobro Fim Briato, eu falar para ela, eu tenho aqui, minha linda, olha. É... Olha o tamanho desse cake. Olha aqui, ó. Ele está grudado ali, ó. Aqui, ó. Vou olhar para ver se tem cobra, né, gente? Minha esposa acabou de me avisar e está aparecendo muitas por aqui, tá bom? Aqui, ó. Ó. Aqui onde está a minha mão aqui, ó. É raiz. É um cake lindo, maravilhoso. Tá? Olha outro aqui que já está até se entortando. Vou ter que arrancar daqui para plantar, né? Então, você aproveita, se você quiser adquirir o dendobro Fim Briato, vocês aproveitam agora, porque a gente consegue enviar assim, ó. Porque está pequeno e a caixa acaba não ficando tão grande, tá bom? E quando... E olha o tamanho que ele fica, desse tamanho aqui, eu já não consigo negociar, entendeu? Então, ele vem os cakes, né? E é os cakes que eu vendo, tá bom? E quem estiver interessado aí nos cakes do dendobro Fim Briato, me chama aí no WhatsApp, que eu tiro e já envio para vocês. Tá bom, gente? Lembrando, cada cake desse está saindo 15 reais, tá? Cada cake desse, tá bom, gente? Sim, pessoal, vocês estão vendo que esse vídeo está ficando até grandinho? Porque esse vídeo é um pouquinho de vendendo também, tá? Eu quero mostrar para vocês que eu tenho, olha, uma, duas, três. Três túnias, tá bom? Quem também estiver interessada nas túnias, túnias marxelianas, quem não tiver, tá bom? E quiser adquirir, basta somente me chamar, me chamar, né? Que a gente negocia, olha. Olha, lembrando, cada muda dessa túnia está saindo 50 reais. Olha o tamanho dela, tá vendo, gente? Olha, viu? Olha só. Olha a grossura da menina, tá vendo? Tá vendo? Essa é a orquídea túnia marxeliana e está disponível, tá bom? Olha aqui, gente, aqui também é uma túnia. Tá vendo? Vou até tirar esse matinho aqui, ó. Tá vendo? Vem um cake, vou até retirar esse cake. Tá vendo? Se você falar, Elza, eu quero aquela túnia pequenininha, não tem problema, eu envio para você, tá bom? Essa pequenininha aqui está saindo 20 reais. Olha aqui que bonitinha, tá vendo? Chegou aí, preparou uma terrinha, plantou a bichinha, vai para frente. Sim, pessoal. E falando sobre as orquídeas, a gente agora estamos aqui, ó. Eu estou debaixo de um giralzinho que meu esposo fez, para que esse pé de machixe, né? Machixe de Europa, eu chamo. Não sei por que é esse nome, né? Mas eu chamo dessa forma, tá bom? Ele já está com bastante machixe. Olha só o tamanho, gente. Olha o tamanho desse machixe. Eu vou tirar ele. Olha aqui. Machixe. Você que conhece? Machixe fofo, né? Machixe do vento. Não é isso? E esse ano, ele vai vir muito machixe. Aí você vai falar, Elza, você não sabe se faz vídeo de orquídea, ou se faz vídeo de legumes, de verdura, né? Mas é porque eu não tenho tempo de fazer durante a semana. E se eu não mostrar para vocês assim no domingo, fica difícil para eu fazer durante a semana, tá vendo? E eu estou aqui bem cedinho mostrando para vocês. Por quê? Porque daqui a pouco o pessoal liga som e fica bem difícil. Opa! Para eu poder estar mostrando para vocês. Mas olha que machixe lindo. Vou colocar ele aqui para mostrar, tá bom? Para eu pegar ele aqui e focar bem para vocês verem, ó. Machixe. Lindo, né, gente? Lindo. Depois, na volta, eu pego ele aqui, tá bom? Então, gente, virou uma mistura aqui de machixe com vagem. É tanta coisa que está aqui misturado, pimenta. Olha aqui o tamanho dessa vagem. Olha aqui. Essa vagem aqui, gente, eu nunca tinha plantado. Gente, eu já comi dela. Já fiz, já colhi aqui. Já fiz, né? Ai, que delícia, gente. Olha o tamanho dessa vagem aqui, ó. Tá vendo? Olha só. Eu não sei como é que chama ela. Essa vagem, vagem larga, né? Aqui, ó. Tá vendo? Aquela vagem que eu plantei, essa vagem. Olha aqui. Eu vou vim colher porque eu vou comer ela hoje. Fazer assim, né? Para vocês verem, ó. Ih! E o meu celular para focar, tá? Só pela misericórdia de Deus. O bichinho está ruim demais. Mas é assim mesmo, né? Pagando uma dívida, terminando uma dívida para depois pegar outra. Né, gente? Nós temos que vigiar e tomar cuidado. E hoje eu estou mostrando para vocês essas belezinhas aqui, ó. Meus pezinhos de vagem. Abóbora. Olha esse pé de abóbora, gente. Que coisa mais rica. Olha como ele está lindo. Tá vendo? Aproveitando também, já que eu estou aqui pertinho, mostrar para vocês como que eu plantei os meus morangos. Tá bom? Olha, no alto. Eles estão no alto. Olha como que aqui está de morango, mas os bichinhos vêm e comem. Olha aqui, ó. Tá vendo? Os bichinhos vêm. Ah, celular. Em nome de Jesus, viu? Acorde aí para a vida. Tá bom? Olha aí. Os morangos. Olha como está de morango, ó. Tá vendo? Vou dar uma voltinha aqui com vocês, ó. Tudo isso aqui é morango, tá bom? Olha aqui. Eu coloquei tudo assim. Olha quanto morango. Paulo, venha colher os morangos. É, colher os morangos para fazer bolo para a Dominique e a Sara no Natal. Olha lá de baixo, gente. Quantos moranguinhos lindos. Ai, meu Deus. Eu fico emocionada, sabia? Sabe por quê? Porque eu planto... Ui! Um bicho andando em mim, gente. Eu planto e vem essas coisinhas lindas, maravilhosas. Esses moranguinhos tem que colher logo, né? Porque eles pegam aqui na terrinha e eu já já vou vir aqui, tá, gente? Catar eles. Olha aqui esse cacho de morango, como é que está. Ó. Olha. Aqui atrás também tem, ó. E se você acreditar... Se eu falar para vocês que... Ah, sim, ó. Ele está docinho, docinho, docinho. Igual o mel, ó. Não está bem maduro, mas está bem docinho. Se deixar amadurecer muito, os pássaros não deixam um. Mas aqui a gente tem que dividir com eles, né? Eu divido com os pássaros, né? O que eu tenho aqui. Está vendo? Aqui, ó. Eu tiro os morangos e deixo alguns para eles também se alimentarem, né? Porque nós estamos morando nos lugares deles, né? Então, tudo que a gente planta é preciso a gente dividir com os bichinhos, não é isso? Olha lá a moranga ali embaixo. Morango aqui. A minha horta, por enquanto, não vou mostrar para vocês porque, infelizmente, eu não estou tendo muito tempo, mas eu vou ver se eu pago alguém para me ajudar a mexer na minha horta. O meu esposo, né? Vou conversar com o Paulo para ver o que a gente pode estar fazendo aqui. Giló tem bastante aqui, tá, gente? Hoje eu vou colher giló, tá bom? Então, pessoal, cheguei aqui na horta. Isso aqui, ó, que vocês estão vendo é almeirão, pão de açúcar. Olha cada folha linda, maravilhosa, mas sexta-feira, né? É a virada aí do Natal, dia 24. Então, com certeza, isso aqui vai virar tudo salada para a mesa, tá bom? Então, vocês que falaram para mim, Elza, mostra os nabos, lembram? Plantei de uma forma maravilhosa e não é que deu certo, gente? Os meus lindos nabos, né? E nós vamos arrancar um aqui para vocês estarem vendo, meus nabos estão muito grandes, maravilhosos. Os maiores eu acabei arrancando e levando para a minha patroa que a gente acaba trocando, sabe? Eu levo o nabo para ela e ela me dá brócolis, que ela também tem horta, né? A gente troca. Quando a gente tem uma coisa e a outra não tem, a gente faz aquela troquinha. O vídeo ficou grandinho, mas vai valer a pena vocês assistirem, tá bom? Vamos arrancar um nabo aqui para a gente finalizar o vídeo. Olha, gente, os meus nabos, como é que está. Esse aí está fininho, né, Paulo? Esse aqui, ó, gente, cebola de cabeça, ó. Ó. Olha aqui. Aqui é só deixar secar, tá? Segura aqui para mim, Paulo. É só deixar secar. Lembra que eu ensinei para vocês plantando a cebola de cabeça? Está fora da terra, então tem que pegar, né? Aqui você deixa secar, fica sequinho, aí você usa a cebola. Vamos procurar aqui um nabo bem... Um pé de nabo bem viçoso, bem grossão ali. O Paulo vai arrancar aquele nabo ali. Olha, gente. Olha lá. Pera aí, Paulo. Pera aí, tá? Eu vou mostrar para vocês esse nabo, ó. Como que ele está. Aí o Paulo vai arrancar agora. Tá bom? E vou fazer salada de nabo hoje. Olha lá. Olha, olha. Olha, gente. Levanta. Pode levantar, Paulo. Esse aí ficou grossinho, mas não ficou como eu queria, né? Eu levei uns grandão, bem grande mesmo. O Paulo levanta muito para o alto, né? Ó. Eu vou lavar ele e eu vou arrancar um aqui que eu vi bem grandão. É. Aí. O Paulo vai arrancar outro ali, ó. Pode soltar aqui, ó. Vou soltar aqui. E olha aqui, gente. Olha aqui, gente. Ficou curtinho também, pessoal. Mas não tem nada, não. Ele está bonito. Olha aqui. Vira assim. Está vendo? Olha a grossura, gente. Espera aí. Deixa eu achar ele. Olha a grossura desse nabo, pessoal. Que lindo, maravilhoso. Meu Deus. Olha aqui. Fazer assim, né? Para vocês estarem vendo. Ali tem outro nabo. Eu queria saber se ele está grande. Eu queria tirar um aqui. Como eu tirei para a minha patroa. Gente, se vocês vêssem o tamanho que eu arranquei ele, vocês iam se assustar com o tamanho do nabo que eu arranquei. Aqui tem um que eu acho que ele não está muito grande também, não. Esse está maiorzinho. Mas pelo menos eu acertei dessa vez, né? Acertei dessa vez com meus nabes. Está vendo? E o nosso vídeo vai ficando bem por aqui. Está bom? E se você não for inscrito, corra lá, se inscreva no canal. Ativa o sininho. Está bom? Deixa seu joinha. Deixando seus comentários. Está bom? Compartilhando os vídeos com os amigos. Está certo? E até o nosso próximo vídeo, meus amores. um beijo. E não vou ficar por aqui, não. Está bom? Eu quero desejar um Feliz Natal para todos. Todos vocês. Está? Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Está bom? Que Deus possa abençoar o seu Natal. Está bom? Te ajudando. Te livrando. E aí E aí E aí E aí